Para ser campeão de kart, para ser campeão inglês de Fórmula 4, para ser campeão inglês e europeu de Fórmula 2000, para ser campeão inglês de Fórmula 3. Aí vem Ayrton Senna, são poucas curvas, são poucos metros. Aí vem Senna, sai do curvão, vem ganhar a parte de alto outra vez no circuito. Ele tem muita vantagem para a próxima. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Aí Senna, o grande emprego do acabão, apontando para a vitória. Vai frear, finalmente, para a passada DJ, o diretor de Brava aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, é a Rádio Púnio, Pina, é a Brava Rádio Púnio, Soltena, Brasil! Ayrton Senna, é o 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 Brasil! A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 ao jogo, eu havia 45 minutos para jogar ao jogo então, não entraînement ou entraînement eu havia 45 minutos e isso, eu acho que é o que a maioria das pessoas tem como tempo para poder jogar e o problema, é que GT é um jogo que é sensível, vamos fazer pelo menos uma franchise, que tem como objetivo de grappilhar absolutamente todo o mundo é sensível ser o entrê-de-game entre guillemets do sim racing sem ser pejorativo pelo termo entrê-de-game, mas é sempre sensível a porta, a primeira porta que um jogador que se tenta ao sim racing vai ter vontade de ouvrir e o problema é que é uma franchise que, como l'a feito auparavant, se deve fazer plaisir ao fim do menos de tomar em consideração todos os tipos de jogadores que, até hoje, jogam a GT por uma razão e quando a chegado ao 7e opus bom, mesmo se não é o 7e se não sei porquê tu devemos fazer isso eles não vão fazer isso eles não vão fazer um parte muito bem o problema é que todos os jogadores eu tenho vontade de dizer lambda, mas também os jogadores que têm extremamente pouco tempo que se encontramam em no lobby B e no daily B por exemplo porque esses jogadores não têm muito tempo e se não vão fazer um de qualquer outro que, como eu em se situar com literalmente 3 minutos de treinamento que não tem mais tempo de ter em volta que não tem mais tempo que não tem mais tempo de jogar um jogo de course que não tem muito que não tem mais tempo de ter um tel comportamento mas não você não tem mais tempo de ter no tempo como isso é normal e no final são os jogadores que portem pouco de tempo em conta de classe como um e pelo O que é normal, pois são pessoas que não têm tempo, que são relativamente conectados do jogo. E eu não digo que todos os jogadores que são sales são assim, mas eu digo que uma grande maioria dos jogadores que jogam a GT são quando mesmo jogadores, entre guillem e passivos, que vêm que de tempo em tempo jogar 45 minutos por semana para se fazer um pequeno kif. E que quando eles acionam a PS4 e que, como seu jogo, eles têm GT Sport, se querem se amusem um mínimo, eles vão ser obrigados de quando mesmo ir ao multijouer. E isso é dommagem, e isso é um coisa que eu não havia realmente pensado, e que, efetivamente, é um fato importante, eu acho. Eu não sei se é seu caso nos comentários, então, o que eu gostaria de fazer uma pesquisa, de, entre guillemets, c'est avoir votre avis e saber combien de temps por semana você metteis em GT Sport em tudo. Então, c'est-à-dire, do momento que você alimei a sua console, ao momento que você l'éteignais. Então, se há de l'entraînement, etc., não é que na course. Vraiment, quando você alimei a sua console para jogar a GT, durante quanto tempo por semana a sua console é alimada, e que dia você faz? Se você fazer a daily B, se você fazer a daily C, e se você faz a fia D e se você faz a fia D, então, você vai fazer a fia D. Então, você vai dar a hora, o tipo de daily E se você faz a fia ou não. Então, horas, 4 horas. Corse, daily A, daily B, da lice C, e fia, oi e não. Como assim, eu posso fazer uma estude de mercado para aqueles que estão interessados de responder nos comentários. Vamos lá em 6ª posição. Vamos lá, vamos lá, claro, porque não é sem ser lá. Vamos lá, mesmo sem treinamento, vamos pilotar melhor que a maioria das pessoas que estão aqui, no lobby. Não é para ser mal ou não, é só que o jogo foi incapaz de definir meu nível. É como assim. E isso é de novo uma erro que é colégada. Que, entre guiados, agora, é corrigido. Mas, eu me encontro de no lobby onde eu não estou sem a encontrado. Eu se lembro que este conto foi lá que foi para ser reset. Estamos indo para ser aqui, dentro, sobre o Espanyol. Isso é uma erro de design. Mas, assim, você já fala em moitas reprises, mas não é que vamos fazer. Eu vou continuar a falar. Estão passei por esses dois pilotos à dentro. Estamos com, obviamente, a coccinelle, para os que não l'avez notado, estamos à interior, vamos gentilmente prender esses 2 positions para se encontrar em 5ª place, então 6ª ganhada por esta course, eu te digo muito sinceramente, effectivement, há des passamentos, é sympa e tudo, há du pop-corão, mas, pelo menos, isso me lhe brise, eu te digo muito sinceramente, isso me lhe brise de devoir arrumar minha console para ser obrigada a jogar uma corrida como essa, então você vai me dizer, sim, mas você tem conta a plus, etc, ok, mas, pelo menos, de acordo com, eu fiz bem expressamente, exprès, de o montar para que ele atingue o nível quando eu não me treine, porque eu considero que quando eu não me treine, eu jogo A, ou seja, eu jogo mais ou seja, eu jogo mais ou seja, eu jogo mais ou seja, e essaio de fazer reset como essa, como um mongol, para nada, eu me retrouve aqui, eu devo ganhar contra pessoas com quem eu não me treine, eu vou começar a jogar e encontrar o rei o spin porque, eu vou dizer quando eu estou no jogo, honnêtamente não é que eu não gosto, eu me amuse tudo de même com o gameplay, se não tem problema mas é só que eu não me senti a minha place eu não me senti a minha place eu trouxe isso até estranho eu me digo, mas o que eu faço aqui não é pejorativo para os outros, mas é mas não tem combate não tem combate não tem batalha, é isso é o objetivo do Sport é de nivelar os jogadores para que eu possa ter uma batalha e, olha, um interesse a rouler aqui, tu roules 1 seconda que a maioria de seus pilotos tu faz uma batalha, tu regardes derrière eles são 10 segundos depois, porque eles são rentrais dentro enfim, olha, não sei não sei se que eu gostei, mas eu sou obrigado a um pouco de sofrer para tentar remontar esse conto isso foi o caso de muitos de vocês, 2ª course aqui à Interlagos para o Acto, eu não sei nem mais o quanto 14, talvez, Interlagos Acto 14 eu não sei, eu não me diga em comentários aqui à Interlagos aqui, 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 o piloto irlandês aqui, aqui, o piloto irlandês, é interessante para observar o comportamento dos pilotos L'irlandês é um piloto Relativamente novice, mas é normal Não é grave, mas você sente que é um piloto Que quer o fer-play E isso é legal de ver Olha, devant, Trafalgar Devant, uma direita, à droite, à gauche Sur a piste, de travers, uma voiture Que é longe, uma segunda voiture que é longe Que se percute, que se repercute A esquerda, à droite La BM que é na gangbang De voiture Olha, ela se faz completamente gangbang Vous avez ici 3 secondes de pena, 1 seconde de pena On va tout faire pour éviter de sortir les RCZ Ça touche, ça touche, ça touche 1 seconde de pena, il y a tellement de pena que le jeu n'arrive même pas à toutes les montrer C'est monstrueux 1 pena ici, 1 pena là-bas, 1 pena ici, encore là-bas 1 pena, c'est monstrueux Le nombre de pena qui sont attribués Le pilote irlandais qui est juste devant nous De nouveau, on a pu dépasser Notre compatriote Avec une voiture dans les abîmes, malheureux Une Mercedes encore qui va se faire sortir De la piste, ça va partir dans tous les sens 1 seconde de pena devant 3 secondes de pena, l'irlandais devant Il y a de quoi aller chercher des positions Mais vous voyez, enfin j'entends J'ai envie de dire, c'est le bordel C'est le bordel, mais c'est normal C'est des joueurs qui ont moins le temps Je pense pour la majorité On se fait percuter ici derrière Le pilote Mercedes Le britannique Et on va essayer de tout faire de nouveau Pour ne pas sortir de la piste Mais bon Voilà, c'est comme ça On se fait toucher Enfin, c'est C'est comme ça C'est un peu C'est un peu le bordel dans tous les sens Pena, pena, pena On va toucher Et les abîmes vont avoir Les abîmes vont avoir raison de nous Mesdames et messieurs Puisque La console a crashé Voilà La console a crashé Bon On va s'arrêter là-dessus Je vous avoue que j'avais eu le temps pour deux courses La console a crashé Du coup Eh bien, on doit se laisser Là-dessus En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Avant de partir Et nous, on se retrouve très vite Pour la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz